Você gosta de reality show? Eu gosto de reality show Eu gosto de assistir, mas tem uns que me cansam Quais? Tipo, a Fazenda, essa última, me cansou Eles gritavam tanto que eu não conseguia nem dormir Porque é bom você acordar e dormir Aí você olha assim, ainda tá passando E eu não conseguia não Mas eu gosto de assistir reality Porque você vê a pior parte das pessoas E aí eu começo a falar assim, nossa, será que eu faria o que? Eu já sei dispensada na primeira semana Mas é o que eu falo, eu também Eu acho que a primeira semana Sua porca, tu não lava suas calcinhas? Vem lavar louça, tá pensando o que? Você tá comendo na cama, caralho É, filha da mãe Lazarenta Mas ainda que na cama dela Não é brincadeira não, na Fazenda Eu só trabalho lá pra ajudar Mas eu vi Eu vi a moranguinho varrendo Outro dia Varrendo o que? O quarto, saiu um corpo Ah, então Eles não limpam direito Isso que eu vejo Eu falei, mano Eu não conseguiria dormir num lugar Imagina eu com um negócio de noia de cama Mas você sabe o que eu acho? Eles escolheram Nessa última versão Uma turma Uma turma muito hard Então era todo mundo Muito encrenqueiro Não é assim Eu gosto de gente encrenqueira Não é arte Qual é o teu limite Da pessoa encrenqueira? Eu acho que assim Tem que ter uma encrenca pontual Não dá pra todo dia As pessoas estarem tretando com todo mundo O tempo inteiro Mas não era aquela pessoa específica Que era esse Não, eram todas Era a Deulane Era a Moranguinho Era a Bia Era a Pétala Era a metade Gritaria absurda E aí me cansa E mesmo quando eles não estavam brigando Eles gritavam É, e aí enquadrando Eu falava, cara Mano chatice E a Galisteu Eu adoro a Galisteu A coitada tentando botar ordem no negócio Ela tinha que dar uns gritos Eu falava Eu gosto de falar Eu assisto televisão Conversando com a televisão Eu falava Ai Galisteu Dá uma comida de rabo nesse povo Ninguém te respeita Olha isso Grita com eles Eu fico falando junto Porque não é verdade Você faz isso no cinema ou não? Ai no cinema Eu falo menos É que a gente agora Caraca Eu falo Ai meu Deus Que susto E come pipoca E come pipoca E vai pipoca Cara Eu também Eu acho foda Eu não teria a mãe Eu não teria a mãe Você iria? Não Eu não iria Me chamaram, né? Eu disse sim Uma vez Aí cobrei um dinheiro O que que é isso? Tá louco? Falei É o preço Ah eu não iria Cobrei duas vezes o prêmio Eu não iria Eu cobrei duas vezes o prêmio É? Claro E se eles te pagassem? Eu iria Porque aí vale a pena O tempo é recuperar A cagada Não, eu não acho Eu fiz um cálculo Falei ó Se eu saísse Queimadasso cancelado Quanto tempo demoraria Para tentar Recompor a imagem? Mas você acha que você sairia Por que do reality? Não sei Tudo pode acontecer Não, o que que você Eu sairia sem paciência Tem gente que foi Esposa de reality Fácil Beijou a mina Já era estufa Ou já ia picar a mão Na cara de um Já ia mandar pra merda Você não sabe Eu não tenho paciência Na filha da paciência Eu não passei Eu também não teria E eu ia ficar fazendo Aquelas caras feias A pessoa vai dizer Nem fala comigo Eu não tô podendo Então eu ia ser cancelada Na primeira semana Cancelada não Mas eu ia ser eliminada Na primeira semana Eu acho que eu também Saia rapidinho Eu falava Ah gente Que porquíssimo E a primeira festa Se desse uma cana Então aí que fudia Mas eu não bebo É que eu ia passar Eu ia passar a mão Toda comida E a água E ia comer tudo Ah esse salgadinho Não tá bem feito Não tem nem alho Você imagina você comer Cada hora é um Que faz o rango Ah mas aí eu ia ficar Na cozinha Você ia dominar Eu falava Pode deixar que eu faço Vou precisar de alguém Pra ajudar Mas a louça eu não lavo Entendi Pô lembra Banheiro sujo Lembra da Milady Com o macarrão com a mão Mano lembra disso O outro que derrubou O macarrão na pia Catou e jogou também Na panela Foi o Fiuk né Puta Ele fez isso Fez O Fiuk É caiu Ele catou na Eu falei Será que lavaram aquela pia Você acha Acho que não E aí eu teria isso Eu seria encrenqueira Porque eu ia comer todo o pão Quando eu queria Não tinha pão É então Isso que é foda E eu escotei os leites condensados Eu ia ficar possuída Aí os outros fazem cagada Tem os castigos Aí você fica sem água Isso aí é o cão Eu imagino bola 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 Eu imagino Não precisa de bola Eu ia rir pra caralho Porque Porque tipo Tem coisa que você não pode fazer Do tipo que você está falando Ah Tira o microfone Ah sim Essas coisas Punição Punição Sem água A casa inteira 48 horas sem água Sem ovo Sem Eles dão multa Não Essas coisas Punição Punição Eu acho que eu preferia Ficar na baia o tempo inteiro Eu ia chegar sem burro Filha da puta Por que você tirou o microfone Seu jegue do caralho Eu ia falar isso também Agora estamos sem água Seu bosta Eu ia falar isso Vai catar água no poço Não dá Eu ia tretar com isso também E nessa fazenda O negro era tão lazarento Que tomava multa de propósito É então Só pra ferrar os coleguinhas Só pra ferrar os coleguinhas Ah do rico também Ele não arrancava Do rico também Também O negro é lazarento E falava assim Agora eu vou tirar Só pra punir todo mundo E não avisa Que delícia Mas sabe o que eu ia fazer Eu ia viver Eu preferia dormir na baia O tempo inteiro Eu acho que eu tava com uma voadora Já no cara O que você tirou Ele ia voando Aí você tá expulso Eu ia voltar pra casa Sabe o que eu ia fazer Eu ia viver no jardim Eu ia tirar todos os matinhos Que tão crescendo de lá Ia ficar cantarulando Eu canto mal Mas eles se confinam também Tem horas que tem que fazer Um monte de atividade Você não pode sair Mas você sabe que eu adquiri Uma coisa boa Que a galera só Eu vou pra caixa vazia Que nem os homens Tem hora que a pessoa Fala assim pra mim Ah, você não ouviu Que fulano disse? A caixa do nada Eu travo o ouvido assim Eu nem escuto o que acontece Então eu acho Não é o meu não É o meu Ele foi eu Erro mesmo Então Desculpa Não, é o iPad Então eu acho Que eu ficaria longe Até pra me proteger Preferia dormir na baia Com o cavalo Porque ele é lindo É malar Mas lá é só banho gelado É foto É, não pode Não pode lavar a mão na pia Não, sabe o que é pior? É você não poder lavar as partes E você enfiar pra fazer choque-choque Então É, porque esse negócio é passar só o dedinho Assim Ah, não dá certo Eu gosto de lavar mesmo Como é que você faz? Você tem que ir lá tomar banho de roupa primeiro Deve ser horrível É de biquíni De biquíni E eu já sou toda atrapalhada Eu ia passar a mão pra cá O peito ia pular pra fora Não ia dar Não, isso aí é uma coisa que eu acho Que eles poderiam pelo menos Fazer um banheiro fechadinho Fazer um banheiro fechado E fala assim Kátia Hoje Tipo um dia sim Dia não que seja Você tem cinco minutos Pra tomar o seu banho Aqui Uma pergunta Pode levar aqueles lencinhos Umedecidos Provavelmente deve ter lá dentro Porque aí eu levo um balde, né? Porque aí você toma até banho Com aquele negócio, né? É Não, eu acho que eles poderiam Deixar a pessoa tomar banho Pelo menos É A vontade Pelo menos Uma, duas vezes por semana Não Até mais Dia sim, dia não Cinco minutinhos, ó Tá, tá Se escapar o tempo Só pra dar uma lavadinha rápida Nas partes É pra poder tirar Ficar pelado, né? Mas deixa Eu não sei Lá não pode nem trocar de roupa Dentro do Mas isso é por que Que você não pode tomar banho pelado? Eu não sei Não, você pode, né? Mas aí todo mundo vai ver Não, eu tô dizendo Num lugar Eu acho que não pode Eu ia fazer o totô Você faz num lugar fechado Sem câmera Mas você não pode trocar de roupa Não pode trocar de roupa Não, mas você faz fechado Sem câmera É, mas você já viu Que dizem Bastidor, né? Eu conheço uma pessoa Que já trabalhou Num reato Na parte técnica E diz que ninguém imagina O que os Os que estão lá Os confinados Fazem no banheiro Pra ferrar Quem tá Na semana Pra limpar o banheiro Tem gente que faz cocô E passa na parede Põe os pés na privada E faz tudo por fora Cara, eu fazia a pessoa Lamber aquilo Ah, tu fez isso Porque eu sou daquelas Que fica de longe Só a espelha Pra ver quem é o culpado Eu não duvido não Cada um que saiu E eu lá Dá uma olhadinha Fala, foi você E eu não duvido não Que nem é que eu faz isso Você que faz isso Você que faz isso Teve um reality Não foi na fazenda Não tem a função De limpar banheiro Mas no Big Brother tem Tem a função? Não tem um que sempre Cuida do banheiro Eu acho que eles organizam Eles se organizam entre si Porque não vai você Ficar limpando o banheiro Mas o Big Brother tem função? Não, é função assim Você hoje limpa o banheiro Eu vou limpar o banheiro Mas aí não Tem o banheiro A turma tem que limpar Não vem nenhuma faxineira Por exemplo, eu falo assim Fazendo é obrigação Não banheiro Obrigação dos animais Pelo menos Não Sim E lixo E lixo e obrigação Mas você combina Hoje o caraca vai limpar o banheiro Mas aí o cara Se fizer isso Eu mando a merda Então, por isso que eu falei Que eu já ia sair rapidinho Porque eu ia ficar fiscal Lembra? Aquele tema fiscal do Sarney Eu ia ser fiscal do Sarney Celão no peito aqui Eu ia ficar só sentada lá Falei assim Bom, saiu do banheiro Vou lá ver o que ele fez Aí eu olhar Falei assim Deve ser foda Tipo assim Isso é escroto Vamos supor Estamos nós três lá Eu dei uma puta tretada Má brava com você Cara, eu voltei acordar O dia seguinte Olhar pra tua cara É, então Ih, foda-se Mas isso é casamento Eu não sou casado Graças a Deus Não, isso é casamento Mas aí no casamento Você treta Você treta Mas tem amor Tem tudo Agora lá tem uma gente desconhecida Lá no Ró Lá os caras Mas eu amo os próximos Como se fossem irmãos Lá os caras Por causa de milhão e meio Querem se esfaquear É, então Entendeu Sabe o que eu ia fazer? Eu saí bem magra Mas o milhão e meio é bom, né? Bom pra caralho É bom o milhão e meio Não, o milhão e meio Mas sabe o que eu ia fazer? Eu tava estressado Eu ia pra esteira Eu ia sair magérrima Que acho que eu ia correr O dia de noite Olha aqueles ratinhos, sabe? Entendi Mas aí o cara tomou uma punição Fechou a academia Eu corro Fiquei no lugar Alguma coisa Pra quem mais é de hoje Mas você se pode Você correr no lugar Agora vem cá O Big Brother Ele é mais louco Porque é um lugar muito menor, né? Bem menor Sim, você não tem aquela parte externa Como tem na fazenda Com os animais Que você desestressa, né? Big Brother é a casa O quarto é a piscina Não, porque por exemplo A fazenda O cara tem atividade O cara vai cuidar um pouco O cara trabalha No Big Brother não É ócio puro, né? É Mas sabe o que eu gosto de ver? Você vai tomar sol Você vai fazer as provas Você vai E aquelas punições Que tem do cara Ficar de galinha em pé Ah, e tem que dançar A madrugada inteira Cara, que desfruto, hein? Fica aí, Acaste E, foi E aí E aí E aí